3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado pela presença, viu? Você é bem simpática. Obrigada. Está gostando do show? Obrigado, viu? Seu nome? Andréia. Andréia, minha charada. Olha lá, palhaçada. Não, não pode rir. Falta de respeito essa merda aqui. Espera aí. Falta de respeito, pessoal. Não, não, não. Passou, mete... Cuidado o degrau aí. Não, mete multa. Pode meter multa aí. Guardiã, guardiã, mete multa aí. Falta de respeito essa bosta aí. O que é isso? Vai ser médica. Vai ser... Vai ser... Guardiã, faz... Guardiã, olha aqui, olha. É que ela está sozinha aqui hoje. Porra, aqui, olha. O que foi? Vem cá, olha. Puta bagunça, cara. Te ajuda, está todo mundo rindo. É uma falta de receito essa merda, velho. Aí, falta... Pode meter multa, vai. Não, vai acabar a sua multa aí, guardiã. Valeu. O que é? Não entendi nada aqui. Ah, é? Aí, eu esqueci. Aí, olha. O que é? Sei lá, está doida? Você multou. Ele multou e beliscou ainda. O que é? O que foi? O cara se multou. O cara... Ele fica passando, está beliscando minha bunda. Palhaçada, meu. Olha, vem com a mulher aqui, olha. Não pode, né? O que é? É uma puta falta de respeito. Falta de respeito essa bosta aqui. Olha, meu irmão. Aí, mete multa. Não, mete multa, mete multa. Olha lá, olha. Vai lá. Aqui, o irmão aqui também. Está tudo acabado, olha lá. O que aconteceu lá. Vai, vai. Vai traumatizá-lo, olha. Está aqui, olha. Está aqui, velho. Ele não deixa você em paz. Vem, vem para cá. Vem, vem para cá, vem. Espera aí, espera aí. Não, Edu, espera aí. Três vezes, pô. Espera, Edu. Três vezes. Para, Edu. Para aí, para aí. Para, para. Senta aqui, olha. Senta aqui, senta aqui, olha. Senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Ah, senta ali. Senta aqui, coitadinho. Senta aqui. É, só para separar ali. Separa aí. Oi, Pedro. É, só para separar. Vai, Edu. Olha, coração. Você está me ouvindo? Eu estou aqui, eu vim te buscar. Foi, irmão. Hoje é o seu dia. Vocês estão falando? Não. 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 Tranquilo. Foi. Foi. Hoje é o seu dia. Ah, é alguém, hein? Quem está falando? Quem? Está esquecendo alguma coisa? Eu vou te levar. Como assim? Estou aqui em cima. Estou aqui em cima, Pedro. Você estava dançando? O quê? Hã? É alguém mesmo. Quem que está falando? Quem que é? Você está dando alguma coisa? Não. Parece uma voz e velha. Hã? O que que é? Uma velha falando. Uma velha? Ela está falando o quê? O que ela está falando? Eu vou te amar para sempre. Hã? Eu não quero atrair isso, não. O que ela falou? Está me atraindo. Eu estou em outro plano, Pedro. Ixi, Maria. Não, mas ninguém está escutando nada. Está escutando alguma coisa? Vem comigo, Pedro. Hã? Não. Vamos juntos. Cinco mesmo? Não vou nada. Hã? O Renan respondeu. Está aqui que está assistindo. Seis, seis, seis. Ai, caramba. O que foi, irmão? Nossa, espera aí. Oh, cresceu. Estou enjoado aqui, meu. Espera, segura aí, Edu. Segura aí. Porque está... Sete. Não, não, segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Porque esse show já foi feito mais de 33 vezes. 30? Ah, 33. Está aqui pariu, velho. O que que foi? 33. Calma, vai quebrar o salto aqui. O que foi? Caramba, vai quebrar o salto aqui. Voltou para o carnaval, o carnaval volta aí. 33. Você veio... Você veio com quem? Espera aí. O meu marido e meus amigos. Vai dividir. Vai dividir. Ah, ganhamos mesmo. Ah, ganhou. Vai dividir, caralho. Puta. 33. É, não. Ah, 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 ah. Puta, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta, senta, 33. Vai, sete, sete lá. Sete não, você não. Ela arrumou sua alegria, Pedro. É oito já? Hã? Caramba. Eu estou aqui. Aqui, espera aí, você ajuda. Eu estou aqui em cima. Ele está com muito, muito enjoo. Ele está querendo vomitar. Não, não vai, ele não vai. Ele vai. Ele está no oitavo, aí. Olha lá, já. Ih, caramba, começou. Eu estou aqui em cima. É o nono. Ah, agora estourou, 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 estourou. Segura, 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 peraí. Nasceu, 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 nasceu. Nasceu, dá de mamar, dá de. Aí, dá de mamar. Aí, dá de mamar. Dá de mamar, isso. Que pane. O que que é? É o neném. É o neném. Falta de respeito, só. Vem conhecer seu filho, Pedro. Peraí. O que que é? Doido. O filho é seu. O filho é seu. Foi? Você teve? Dá atenção para ele, Pedro. Foi, Pedro. Ah, não quero atrair isso, não. Vai, joga a bomba, Sany. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, tá que é puta merda, velho. Isso, bom hipnótico. Olhem para mim, todos vocês. Olhem para mim. Isso, assim, olhem para mim. Encostem lá atrás. Cuidem da criança aí. Encostem lá atrás. Eu sempre carrego uma bomba hipnótica. Na verdade, é uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam para aquele incrível estado da hipnose que vocês já conhecem. E essa granada está aqui, no meu bolso. Essa. Isso, eu vou soltar o pininho aqui. Arremesso. Uma salva de palmas para os nossos astros. Só relaxando, só relaxando. Isso.